Chegou a hora de você registrar os melhores momentos da sua vida. FM Filmagens. Produzimos documentários para prefeituras. Filmamos o seu casamento, seu aniversário, eventos em geral. Tudo 100% digital. Além de transformar sua fita VHS para DVD. FM Filmagens. A marca que garante a qualidade. Fones 3521-5303 ou 8801-3508. Falar com Flávio Mota. Guarde bem esse nome. Geovane Lobo. Apenas 17 anos. Completará 18 no mês de janeiro de 2010. É uma das grandes apostas do Santos Futebol Clube para a temporada vindoura. Na realidade, começou a jogar futebol aos 11 anos. Saiu de Teoflotone aos 11 anos. E é hoje uma das promessas não só do Santos Futebol Clube, mas do futebol brasileiro. É de Teoflotone, o que orgulha muito a cidade e também todo o vale do Mucuri. Mistoso no campo do Concórdia. Amigos do Bananinha Giovanni Lobo. E jovens aqui do Concórdia de Teoflotone. Galera entrando em campo. Bom público aparecendo para esse último jogo do Bananinha. Ainda menor de idade. Está aí a turma, comparecendo, prestigiando. Isso é muito bonito, galera. Valorizando as pratas da casa. O último jogo do Geovane Lobo. Menor de idade, já que agora em janeiro completa 18 anos. Mas a gente vê que você, dentro de Teoflotone, é bem conhecido e a galera te apoia muito, Bananinha. É, eu gosto muito disso aí, de saber o reconhecimento das pessoas aí. Principalmente aqui na cidade natal, onde eu nasci. E fico feliz que esse público que a gente vê aí, como eu sou menor ainda, não atuei profissionalmente. Mas espero atuar agora no início da temporada. E fico muito feliz por esse público que eu vi aqui. Bom, ainda nos meses anteriores, que não havia uma definição se você efetivamente ficaria no Santos. Nós ouvimos muitos elogios a seu respeito. Por exemplo, esteve por um período no América e falaram que você era um dos primeiros a chegar. Um dos últimos a sair, extremamente eficaz e não se colocava num nível melhor do que os outros jogadores. Mostrando muita sabedoria. Como é que isso reflete pra você? É, isso já é um momento de ter muita humildade, né? Sempre trabalhando forte. O jogador que quer alcançar algum objetivo na vida, sempre tem que começar. O treino tem que começar em primeiro. Sempre ser o último a sair do campo. Sempre aprender mais. Sempre procurar aprender mais coisas diferentes do que você já faz. 2010, que chega agora. Você completando maioridade, possibilidades mil no Santos. O que é que você pode dizer? É, eu espero que um 2010 seja muito feliz pra mim, pra minha família, pra todas as famílias aí. E se Deus quiser, eu vou estar atuando pelo profissional do Santos aí. E dando muita alegria pra essas pessoas aí. Qual é pra São Paulo 2010? Então, há uma definição que até o momento eu não sei se eu jogo a Taça de São Paulo. Porque creio que devo integrar o elenco profissional do Santos agora, dia 7 de janeiro. Por isso não posso te falar melhor sobre isso. É mais pro profissional do que pra própria Copa de São Paulo? É, agora no momento tá sendo mais pro profissional do que pra Copa de São Paulo. Tá boa, hein? É, é boa. Gostosa, né? Porque uma definição que você for pra Taça de São Paulo, tá tudo bem. E outra profissional, melhor ainda, tudo bem. E como é que foi o reencontro com o Neymar? Foi muito bom. Ele já era amigo meu desde as seleções de base no Santos. Muito amigo meu. E fiquei muito feliz em ter voltado pro Santos. E reencontrar ele pra gente retomar a nossa parceria que a gente tinha perdido há algum tempo. E os sites badalam muito já o seu reencontro com o Banana, com o Neymar, que vai ser uma dupla vitoriosa em 2010. É, sempre as pessoas falaram que a gente era uma das apostas do Santos. Infelizmente eu tive uma saída do Santos aí, que eu quero esquecer agora e viver um novo momento. E se Deus quiser aí, esse ano de 2010 aí, vamos tá junto aí. Pra finalizar, ainda menor de idade, que daqui a uns dias você vai completar 18. O que dizer pro Lineu Cardoso, pro Citana, pro Marquinhos, essa turma que tanto te ajudou? Agradecer a eles, né? Principalmente por esse evento aí que eles estão organizando aí. Tá toda rapaziada aí nesse jogo, muito bonito aí. E dizer pra eles que a gente nunca esquece do que eles estão fazendo por mim, né? Principalmente desde quando eu comecei, que eu fui pro Cruzeiro. Eles podem ficar tranquilos, porque eu nunca vou esquecer o que eles fizeram por mim. Gelson Lobo, tá aqui o homem que apostou tudo em seu filho e felizmente tá dando certo. Gelson, aos 11 anos o Giovanni já saía pro mundo e muita gente até o criticava, mas tá aí. É um jogador de futebol, uma das esperanças do futebol brasileiro. É, com certeza, Roberto. O Giovanni, com 11 anos de idade, saiu com o destino a Belo Horizonte, clube esse que foi o Cruzeiro Esporte Clube. E ninguém apostava, né? Mas hoje tá aí, todo mundo vê quem é o Giovanni. Graças ao empenho do Lineu, muita gente da equipe do Concórdia. E alguns, o Seu Flatonense, que acreditou no potencial do Giovanni. E você tem mais um filho, e a informação que a gente tem é que é um menino bom de bola também. É, com certeza, tem o Gelson, que é o Gelson Filho. Hoje joga futebol de salão, mas quem sabe um dia possa ser outro Gelson. O Gelson começou no futebol de salão também. É, com certeza, o Gelson começou no futebol de salão, na equipe do Gouveia. E hoje tá despontando aí, a nível nacional e mundial também, quem sabe, né? Pode ter mais um craque teoflotonense a nível mundial. E lá no Santos a gente sabe do respeito que ele tem e já das pretensões do Santos pra ele e pra 2010. É, com certeza. O Giovanni é bem visto no Santos, tratado como uma joia rara. E a pretensão do Santos é formá-lo, um jogador profissional. E quem sabe, Europa 2010, 2011. E se cabe ao equipe do Santos decidir o que fará do futuro de Giovanni. Pra finalizar, como é que você se sente vendo tantas pessoas comparecerem pra participar dessa festa, apoiar a família Lobo nesse amistoso? Eu me sinto honrado e agradeço toda a equipe da rádio e TV Imigrantes e o pessoal de Tio Flotone, que prestigiu o futebol de Giovanni. Eu me sinto muito honrado com isso e agradeço a todo mundo. Primeiramente a Deus, né? E aos amigos de Giovanni que, com fé em Deus, 2010 será um evento bem melhor do que esse que tá sendo realizado. Participando desta noite de confraternização do Giovanni Lobo, Bananinha, Felipe, né? Que está no Atlético Mineiro. Tá aqui o Diego, já profissional, badalado, seleção brasileira e muito mais. E também o Vinícius, goleirão. Começa aqui pelo Felipe. E aí Felipe, participando aqui com o Banana, vocês que também têm uma longa trajetória no futebol pela frente. Isso é muito importante. Final de ano, festa, alegria. É, participar do jogo do Giovanni é muito bom. É uma alegria imensa jogar do lado dele. E você, mais uma temporada no Galo, né? Já confirmado pra 2010. É, mais uma temporada no Galo. E tá feliz da vida? Tô, tô. Tá tudo caminhando do jeito que você imaginava? É, do jeito que eu tô imaginando. Você tá com 15 anos? 15 anos. Beleza, obrigado. O Felipe tá aqui, o Diego. Diego, chegou agora e já veio participar da festa. Rapaz, vim corrido aí, mas cheguei a tempo pra participar. Aí, tensão, eu tava tentando fazer antes ainda o mesmo do ano passado, né? Do começo do ano, que era amigos do Diego contra amigos do Giovanni. Só que eu tava indefinido ainda. E consegui chegar hoje, seis e meia da tarde, pra participar aí ainda. Vamos brincar um pouquinho com o pessoal e ver até quando eu aguento, que eu tô meio cansado de viagem. Eu tava emprestado agora em Pituantes, por ter um torneio pra eles. E o meu, o Santos não acertou o reempréstimo. Aí eu devo me apresentar no dia seis ao Santos. Daí eles vão definir se eu ficarei no grupo ou serem emprestados. E ver a família é muito boa em Terflotone? Ah, sem palavras pra eles, passar o Natal com eles. Com certeza, é um amigo aí de tempos. Desde a época de Concórdia, Escolinha. Fomos pro Cruzeiro junto, fomos pro Santos junto. Agora ele continuou lá, eu tô aqui na América, trabalhando pra chegar cada vez mais lá em cima. E é bom fazer um joguinho com os amigos aqui, né? Tá sempre junto, vendo os amigos de Escolinha, que ajudaram a chegar onde eu estou hoje em dia. A gente vê que a trajetória do futebol é sempre interessante, né? Hora estar em São Paulo, Belo Horizonte, Terflotone. A vida não tem paradelo certo. É, futebol é assim, se você quer conquistar um objetivo maior, você tem que trabalhar, seja onde for, longe da família, perto da família, tem que trabalhar pra crescer cada vez mais. Chegou a hora de você registrar os melhores momentos da sua vida. FM Filmagens. Produzimos documentários para prefeituras. Filmamos o seu casamento. Seu aniversário. É ventos em geral. Tudo 100% digital. Além de transformar sua fita VHS para DVD. FM Filmagens. A marca que garante a qualidade. Fones 3521-5303. Ou 8801-3508. Falar com Flávio Mota.